Será que ainda vale a pena comprar uma CNC Halter agora em 2024? Fica comigo até o final que eu te mostro. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui nesse canal de marcenaria que só cresce aqui no Brasil graças a vocês. Vocês sabem que aqui eu busco trazer várias dicas e ferramentas que possam aprimorar o seu trabalho. Vou falar nesse assunto sobre uma questão que é um pouco polêmica, é se vale ou não a pena comprar uma CNC Halter. Essa máquina revolucionária que está mudando o rumo da marcenaria. Então se você é amante de marcenaria, é robista, está começando ou já é profissional e gosta de saber dessas novidades, esse vídeo com certeza é para você. Quem aí nunca passou dificuldade em ter que cortar várias peças iguais sendo que uma ou outra pode sair um pouquinho diferente se você não utiliza um gabarito ou um certo tipo de molde? Eu aposto que você já passou por isso, não é verdade? A CNC Halter faz exatamente isso que eu falei para vocês. corta várias peças com a mesma precisão e qualidade de corte então você não precisa se preocupar em relação a isso. Sabe aquelas peças em que tem centímetros, milímetros que precisam ser encaixadas? Essa máquina também faz isso. Isso significa o quê? Menos trabalho e o acabamento impecável nos seus trabalhos. Até agora do que eu falei para vocês em relação à quantidade de produção e a precisão, está valendo ou não está valendo a pena ter uma máquina dessa? Vou dar um exemplo para vocês do início do meu trabalho quando eu fazia tábua de corte em que eu tinha que fazer várias peças diferentes uma da outra, né? Em que eu precisava cortar detalhadamente tipo fazer curva, cortar em círculo e tudo isso eu fazia manualmente. Eu levava em torno de uma hora, duas horas para deixar uma peça pronta. Essa máquina aqui consegue fazer isso em minutos e várias peças iguais. Enquanto que antes eu fazia em torno de cinco peças por dia dependendo do modelo, com essa máquina eu consigo automatizar o processo de corte, de entalhe, de perfuração. Então assim eu consigo aumentar a minha linha de produção e aumento a minha produtividade. E isso galera, não só economiza tempo, como faz você atender uma demanda maior de clientes pela variedade de coisas que você consegue fazer. Vocês já passaram por esse momento de estar na marcenaria ali no espaço de trabalho em que vocês pensaram que o tempo não está rendendo, que você faz um ou dois projetos por dia, mas parece que você poderia estar produzindo muito mais. Então com essa máquina aqui você consegue não só atender os seus clientes como também ficar com o tempo livre para fazer aquilo que você quer para você mesmo. Você pode dizer, a máquina vale super a pena, mas eu não trabalho com madeira? Eu trabalho com acrílico? Eu trabalho com alumínio? Aí é que tá galera. Essa máquina consegue cortar esses dois materiais também. Tanto madeira, quanto alumínio e acrílico. Talvez dê para cortar outros tipos de materiais, eu ainda não testei, mas essa máquina dá para fazer isso. Então é que a criatividade não tem limite. Você pode fazer desde uma simples peça de decoração, com esses tipos de materiais que eu falei para vocês, até móveis também. Você consegue fazer tudo com uma CNC Hout. Aí vai depender do tamanho que você for escolher. Porque o tamanho dessa máquina aqui, que eu tenho, é a de R$2,20 por R$1,5. Só que é vendida a partir de 40 por 40, de 1 metro por 1 metro. Aí é você que escolhe de acordo com o espaço que você tem. Por falar em espaço, isso é uma coisa muito legal, porque as pessoas que querem começar na marcenaria, que não tem muito espaço para guardar muitas máquinas, essa com certeza é uma máquina ideal. Por quê? Porque ela faz o trabalho de outras máquinas. Quando a gente fala de material e qualidade de material, a gente pensa muito também em erros e desperdício de material. Quantas vezes nos seus projetos, vocês já fizeram um certo tipo de rascunho e na hora de passar para a prática, houve um erro. Ou de cálculo, ou você manuseando a máquina, você errou de alguma forma. Isso prejudica muito o nosso trabalho, porque a gente perde tempo, perde material e deixa o cliente esperando. Quando você trabalha com uma router, pelo fato dela ser computadorizada, você não corre esse risco, porque tudo que você coloca no computador, vai reproduzir na máquina. E uma coisa interessante também, é que no próprio aplicativo do computador, você consegue colocar o percurso que a máquina vai fazer, sem que ela corte. Porque assim você vai minimizar a chance de erro. Então você vai conseguir saber da onde a máquina está começando, até onde ela vai finalizar, e você vai ter certeza de que aquele trabalho vai ser feito naquele determinado espaço. E mais uma outra coisa interessante, que eu lembrei de falar para vocês, é que na hora que você faz o trabalho, por exemplo, na router, você mandou o trabalho para a máquina, aí a máquina fez o trabalho na superfície, e você viu que não ficou legal. A peça que já está cortada, você consegue modificar no computador, sem perder a precisão. Porque nesse tipo de máquina, você consegue ter um ponto inicial. Então toda vez que a máquina liga ou desliga, ela consegue ir para esse mesmo ponto, que é diferente das máquinas laser, por exemplo. A laser, quando você erra, ou quando sai do eixo ali da... mexe por algum motivo, ou tem uma queda de energia, você não volta para o mesmo ponto. Diferente dessa. Essa daqui, se acontece qualquer coisa, você consegue programar, reprogramar no computador, e ela volta a fazer o mesmo percurso. Vou dar um exemplo para vocês, de uma canaleta de tábua de corte, por exemplo. Você vai pegar a tupia, você vai fazer a canaleta. Você não gostou do tamanho dessa canaleta, ou ficou muito alta, ou você quer rebaixar, ou ficou muito estreita, e você quer alargar. Depois que você faz esse primeiro rebaixo, quando você volta para consertar, não fica igual, não fica perfeito. Aqui você tem essa possibilidade. Se você faz a primeira volta, fazendo a canaleta, você viu que ficou muito raso, no computador você consegue rebaixar, e vai sair perfeito. Já fiz isso várias vezes, é por isso que eu estou falando isso para vocês, que dá para consertar uma peça que você não gostou de primeira. Então vamos lá, galera. Falei para vocês sobre a precisão e a qualidade de corte. Também falei da eficiência da máquina em fazer uma produção em larga escala em um curto período de tempo. Falei também da diversidade de produtos que você pode fazer, além de inúmeros tipos de trabalho, tudo que vocês podem imaginar de desenho que vocês consigam fazer no computador, a máquina vai reproduzir fielmente, como vocês colocaram lá no aplicativo. E além disso, ainda comentei sobre a redução de erros e desperdício, que a longo prazo, você consegue ter uma economia na quantidade de material que é aproveitado. Baseado em tudo isso, o que vocês me dizem? Vale ou não a pena invertir em uma CNC router agora em 2024? É claro que vale, pessoal. Uma máquina dessa aqui vai aumentar a produtividade de vocês, vai fazer a marcenaria de vocês alcançar um nível que nem vocês imaginaram. Até para você que está começando, você vai conseguir criar peças personalizadas em um curto período de tempo, você não vai ter trabalho. É claro que você precisa tirar um tempinho para estudar o programa, estudar como é que funciona a criação de vetores, mas se você é daqueles que adora ver as imagens na internet e quer reproduzir aquela imagem na internet, saiba que tem pessoas que criam esses vetores e elas vendem. Ou muitas vezes você pode até conseguir gratuitamente. Então o céu é o limite para a sua criatividade e se você se aprofundar em fazer os vetores, você pode ter mais uma fonte de renda. Já que você vai fazer o vetor para você, você também pode vender esse vetor. A empresa que fabrica a minha máquina é uma empresa lá da Bahia. Agora eles estão começando a chegar aqui em São Paulo para facilitar essa distribuição. Então é uma empresa que estava começando quando eu comprei. Então foi um risco que eu corri comprando essa máquina, sendo que ela não era muito conhecida, poucas pessoas falavam sobre ela, mas eu decidi arriscar, comprei a máquina. Hoje eu tenho duas máquinas há mais de um ano utilizando e elas já me deram muito mais, muito mais resultado do que eu tive de investimento. E antes de divulgar essa máquina aqui para vocês, eu conversei com a empresa para saber se eles conseguiam liberar cupom de desconto que eu sei que todo mundo gosta de cupom de desconto. Então nada mais justo do que vocês que estão aqui no canal, estão aqui todo dia deixando like, compartilhando do que vocês ganhassem esse desconto. E eu consegui esse desconto para vocês, gente. Então todo mundo que for adquirir essa máquina com esse fabricante, né, que é a fabricante da minha máquina, todos vocês vão ganhar desconto na compra da sua máquina. Não pode pedir o desconto que vocês vão ganhar. Eu vou deixar o contato do fabricante aqui na descrição para não ter erro. Vocês entram em contato, vê prazo de entrega, vê funcionamento da máquina, vê o valor também, as medidas. Então tudo isso vocês podem falar com esse número que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E uma das coisas bacanas também dessa empresa é que você pode personalizar essa máquina de acordo como você queira. Não é aquelas máquinas prontas que tem na internet. Se você quiser uma máquina que tenha uma redução de barulho, por exemplo, com o spindle, você pode adicionar o spindle na sua máquina. O tamanho você faz de acordo com o tamanho que você tem lá na sua casa. Por exemplo, você quer começar e você tem um tamanho específico. Eles fazem do tamanho que você quer. E além disso, eles dão o suporte pós-venda também, né? Você que tem dificuldade em montar a máquina, em ter acesso ao aplicativo, em baixar o aplicativo, eles também dão um suporte muito legal. Então, galera, investir em uma máquina dessa aqui é muito mais do que investir em apenas uma única máquina. É investir em aumentar o seu negócio. Então se você quer se destacar no mercado, fazer com que aquele cliente que comprou uma vez compre de novo e não só compre, para que ele indique para outras pessoas, você precisa ter qualidade no seu trabalho, eficiência, agilidade na entrega. Então tudo isso você consegue fazer com uma máquina dessa. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse conteúdo possa servir de inspiração para você, até de motivação para você que estava precisando daquele empurrãozinho para começar o seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio. Então fica essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você já tem uma CNC Router ou se você pretende adquirir e qual ramo da marcenaria você está seguindo agora. Galera, eu vou ficando por aqui. um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau!